O Sopro do Meu Fado O Sopro do Meu Fado Por ser cantado assim, desta maneira Cantando com prazer e com rigor Sentida pela alma que hoje sou A força deste fado tem a cor Da fé que o céu da ilha me ensinou A força deste fado tem a cor Da fé que o céu da ilha me ensinou A minha condição de ser fadista É culpa desta raça portuguesa Que não se compra apenas se conquista Com brilho e com muito mais nobreza O sopro do meu canto A este amor Que faz-me um ser abençoado Bendito este jardim encantador Bendito esta madeira do meu fado Bendito este jardim encantador Bendito esta madeira do meu fado Bendito este jardim encantador Bendito este jardim encantador